E finalizando o ano do concurso Quero Meu Poema, com uma poesia de Wallace Vital para a Jéssica Beija-Flor. Vem comigo e assista essa linda homenagem a esta que também é uma poetisa. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos à família Poesizilus. Eu sou o Fábio Rodrigues e hoje a poesia de Wallace Vital vai para a nossa inscrita Jéssica Maria de Oliveira, mais conhecida como Jéssica Beija-Flor. Mas eu quero estender este agradecimento a todos vocês que nos acompanharam durante todo este ano e aos que estão chegando a este projeto literário. Um sonho que aos poucos está sendo realizado com a ajuda de vocês. É com muito orgulho e humildade que atravessamos este ano, cheio de obstáculos e barreiras, mas conseguimos transpor cada uma delas com muito mais força e alegria. Durante este período e com mais de 73 poesias e homenagens escritas para este quadro, que era o meu poema, que continuaremos no próximo ano com este quadro. Afinal, todos vocês que aqui estão são a razão deste canal existir. O nosso conteúdo é feito com muito carinho para todos que apreciam a poesia, literatura, história e filosofia. Aprendemos muito com vocês. Portanto, iremos continuar homenageando todos com poesia. E se você chegou aqui agora, já te inscreve aqui, deixa teu like legal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. E temos boas novidades aí para o próximo ano. Continue conosco. Jéssica beija-flor Linda menina, poetisa, que versa perfeito em seus poemas como um beija-flor Para no ar a exibir sua destreza, sutileza e beleza Poetisa, menina que escreve como uma mulher Sobretudo com sua sabedoria a nos emocionar em seus belos poemas Seus poemas aleatórios nos deixam amildados com tamanha sabedoria Continue-se a escrever, linda poetisa Pois cada linha escrita traça o seu destino como grande e futura escritora O Wallace de Tao Obrigado, Jéssica, por estar aqui conosco Quem não conhece a Jéssica, ela também é uma escritora de poemas Inclusive tem um dos seus poemas aqui no nosso canal Quem ainda não assistiu o vídeo estará passando aqui no card E você poderá conhecer o trabalho desta poetisa E nesta semana eu quero trazer a indicação do livro incrível de Leandro Karnal O Dilema do Porco Espinho O livro do historiador Leandro Karnal gira em torno de uma das maiores questões contemporâneas A solidão A obra não enfoca apenas na solidão literal No estar sozinho propriamente dito Mas também na sensação de solidão que persiste mesmo quando estamos acompanhados O link estará na descrição Gente, o preço é quase insignificante E o livro é maravilhoso Adquirindo este livro através do nosso link Você estará ajudando o nosso canal a se fortalecer Apoie o nosso canal Cumpre essa ideia conosco E não te esquece Te inscreve aqui Deixa aquele like legal Ativa o sininho E receba todos os novos vídeos E as novidades do nosso canal Se você ainda não sabe Como participar deste quadro Que era o meu poema É muito fácil Basta você se inscrever Deixar o seu like E comentar neste vídeo Estará concorrendo a uma linda poesia Escrita por um de nossos autores Deixe o seu comentário aqui, vai? Eu só posso me despedir de vocês Agradecendo primeiramente a Deus Depois, a todos vocês por estarem conosco sempre É uma imensa felicidade trocar esta energia com todos Afinal, poesias são pequenos carinhos na alma Voltaremos Tchau